Nosso convidado é bicampeão mundial de futsal, o único jogador a disputar 5 Copas do Mundo e o maior artilheiro do esporte de todos os tempos, Falcão! Falcão! Falcão, campeão dos campeões, tudo bem? Tudo bem, você? Obrigado por vir, é um prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Antes, já vou te presentear. Obrigado. Camisa com o seu nome aqui. Uau! Obrigado! Valeu! Valeu, cara! Valeu! Gostaram? Hã? Por acaso alguém aqui tem uma camisa, ganhou uma camisa do Falcão com o nome escrito? Alguém? Parece que só eu, não é mesmo? É, mas vai sumir do camarim rapidinho. Como vocês descobriram que eu era um craque no futebol? Ah, eu já vi vídeo seu jogando, né? Valeu, cara. Vocês puseram o olheiro, né? Vocês estão de olho em mim, né? Estão de olho, estão de olho. Falcão, agora em julho você vai para os Estados Unidos. Você vai fazer o que lá? Ano passado, Danilo, eu fui, eles resolveram fazer a liga de futsal nos Estados Unidos, e ano passado eles me chamaram para ser o padrinho, para discutir formas de disputa, trocar ideias da minha experiência como atleta. E durante esse um ano que eu estive, depois de um ano que eu estive lá, eles resolveram fazer sistema de franquias e agora em julho vai ser o lançamento oficial da liga americana de futsal que vai ser lançada em 2017. Eu tenho uma sugestão de marketing. Você podia deixar a barba crescer e se chamar Falcon. Falcon? Ah, boa. Já chego lá mais conhecido. Eu gostei dessa. Você vai com uma roupa camuflada, não é? Ótimo. Você vai jogar lá? Então, hoje eu estou com um projeto novo. Aqui em Sorocaba, além de eu jogar, eu sou o gestor do projeto, com um patrocinador novo, que é a Magnus, que começou esse ano. Embora os Estados Unidos vai vir pesado essa minha ida para lá, com certeza eu já tenho uma carta convite do Los Angeles Lakers, que deve ser uma das equipes que vai jogar como prioridade. Mas eu estou indo lá para saber em que pé que está e saber se realmente vai ter uma proposta oficial. Mas a minha intenção é ainda continuar no Brasil. E você é o gestor hoje do time. Hoje eu sou gestor do time. O bom ser gestor é que você mesmo se escala, né? Eu mesmo me escalo. Você nunca vai se colocar no banco, vai? Dificilmente. Não, mas é uma coisa diferente, Danilo, porque você tem que jogar, você tem que se preocupar com o dia 10 dos jogadores, a formação da equipe, moradia. Mas eu aprendi muito durante a minha carreira e hoje eu já, claro, tenho uma empresa, a TFW, que me ajuda na formação do time. durante o ano, eles que se organizam, mas nas partes mais difíceis de buscar patrocinador, eu acabo aparecendo. Agora, você falou que os Estados Unidos vai formar uma liga de futsal. Como que é futsal em inglês? É futsal? Eu acho que é a mesma coisa. Ah, não, porque futebol nos Estados Unidos é soccer, né? É soxalt. Mas eu acho que o futsal já é um nome meio... Futsal, né? É, já é meio americanizado. Eu acho que vai ficar a mesma coisa. Vocês estão discutindo como vai... Lá eles falam muito o indoor, né? Indoor soccer, né? Ah, o indoor. Então é o indoor soccer. Mas a gente está tentando manter, até pela FIFA, de manter o futsal. Mas eles, quando você... As pessoas não conhecem o esporte em alguns países, você fala do indoor soccer, eles já... Window soccer. Indoor. Ah, indoor. Indoor, não o indoor. É, não. Indoor soccer. Indoor soccer. Indoor soccer. Indoor soccer. Ah, é. É mesmo, é indoor soccer que chama lá. Qual que é o seu nome, Falcão? Alessandro Rosa Vieira. Alessandro... E de onde vem o Falcão? O Falcão, meu pai tinha esse apelido. Meu pai jogava na Vars aqui em São Paulo e ele tinha muito estilo do ex-jogador Falcão. E desde moleque eu acompanhava meu pai pra jogar, me chamavam de Falcãozinho, porque eu era grudado com meu pai e aí acabou ficando pra mim. Mas eu ouvi falar que o seu pai era açougueiro. Meu pai tinha um açougue. Chegou a trabalhar no açougue com ele? Trabalhei por sete anos. Graças a Deus. Estou falando com a pessoa certa. Eu estou há alguns anos com essa dúvida. Me explica, pelo amor de Deus, qual é a diferença entre o contra filé e o patinho? As duas carnes são do corte traseiro do boi, né? São carnes colocadas de primeira, mas o patinho é uma carne mais magra e o contra filé é uma carne pra quem gosta de mais gordura. Ah, muito obrigado. Graças a Deus. Desde quando a minha mãe falava, filho, vai lá e traz meio quilo de patinho e contra filé, eu não sabia a diferença. Aliás, você vai viajar bastante esse ano, né? A gente está falando aí que os Estados Unidos vai fazer uma liga de futebol de salão e você é um dos responsáveis por implementar isso lá, mas você vai pra Colômbia também. Vou pra Colômbia. Na verdade, eu começo uma rotina de viagens na semana que vem. Tem a Copa do Mundo, o Mundial de Clubes, que vai ser no Catar, na terça-feira. Então, ainda bem que você veio aqui antes de viajar, porque depois não ia dar, né? Não, e até lembrando, a última vez que a gente se encontrou foi antes da Copa do Mundo de 2012 e você deu sorte pra nós e agora eu espero de novo. É nóis. Então, a gente tem o Catar agora, aí do Catar eu vou pra Austrália, eu tenho um jogo exibição lá, Falcão contra Douglas Costa, o jogador de futebol que joga no Bayern. Depois eu volto em julho, eu vou pra Índia, fico 12 dias na Índia, que também vai ter a primeira liga de futsal na Índia, eu vou ser o padrinho. E eles me deram sociedade com essa liga. Da Índia eu vou pro Estados Unidos, que é justamente assim. Caramba, sua vida tá igual aquele mapa do Indiana Jones. E aí, em setembro, tem a Copa do Mundo na Colômbia, né? Que é a minha última Copa do Mundo e a gente espera trazer o título. Quantas Copas você já jogou? Eu joguei quatro Copas do Mundo. Possivelmente eu me torno o único atleta de futsal a jogar cinco Copas do Mundo agora na Colômbia. E tô me preparando pra poder desfutar. Eu sabia, o jogador, o atleta de futebol de salão, ele pode jogar até que idade, assim? Eu acho que o atleta, no geral, Roger, ele tem um prazo de validade. Alguns jogadores conseguem pular isso. Eu fiz 39 anos semana passada. Ainda me sinto jogando bem, claro, dentro dos 39 anos. Mas, tanto no futsal quanto no futebol, tem jogadores que param com 34, 35, alguns chegam a 40, mas eu espero jogar pelo menos mais uns dois anos. Agora, Falcão, você disse aí que vai bater um recorde, vai disputar a sua quinta Copa do Mundo, vai ser o único jogador que disputou cinco Copas do Mundo. Mas tem uma outra marca aí que você pode bater, que pertence a Manuel Tobias, que é o maior número de gols em Copas do Mundo. Falta quantos para você bater essa marca? Se eu não me engano, são cinco ou seis gols. Se você fizer seis gols na Copa do Mundo, você se torna o maior artilheiro da escola, da história da Copa do Mundo futsal. Isso, possivelmente, teria acontecido na última Copa, porque eu me machuquei na primeira partida, né, com a panturrilha, depois eu tive aquela paralisia facial e acabei jogando só as últimas duas partidas e perdi praticamente a Copa do Mundo inteira. Mas acho que cinco ou seis gols eu consigo... Hoje eu tenho 366 gols com a seleção, né, mais um gol. Eu abro cem gols do Manuel Tobias, que tem 267, né, e eu acho que fazendo cinco ou seis gols na Copa do Mundo eu me torno o maior artilheiro das Copas do Mundo. Você está indo com a cabeça de ganhar a Copa ou de fazer seis gols? Não, acho que isso é natural, Danilo. Acho que quando você vai para escutar... Mas você não está pensando assim, não, eu tenho que fazer seis gols, eu estou tão perto de bater. É a minha última Copa, eu tenho que fazer seis gols. Não, porque eu acho que quando você vai no intuito de ganhar, as coisas saem muito natural. E o meu estilo de jogo é fazer gols, a gente, a Copa do Mundo para você chegar na final são sete jogos, então possivelmente, claro que durante a Copa tem um ou dois jogos mais tranquilos que você sabe que vai fazer gols, então acredito que se eu chegar em forma de jogar a Copa do Mundo, focando em ser campeão, eu acredito que eu faço seis gols. Qual adversário vocês estão com medo? Não medo, né, a gente... Não é o Peru, não, né? Não, ainda não. A gente tem um respeito muito grande com a... Acho que o Brasil e a Espanha igual, aí logo um passinho vem a Rússia, Irã, Portugal, Itália, Argentina, eu acho que esses são os principais. Qual a sua média de gols por partida? Hoje eu tenho quase 3 mil gols na minha carreira, na carreira profissional, então só com a seleção brasileira um pouco mais de 10%, eu tenho 366 gols. Em um jogo você faz quantos gols, mais ou menos? Não é uma regra, Danilo, depende. A minha média de gols, geralmente, no ano, são de 1,5 a 2 gols por partida, contando seleção brasileira e... Ah, quase certo que você vai bater a marca aí de maior artilheiro da Copa. Espero que sim, porque as outras Copas do Mundo... 2004 eu fiz 16 gols, 2008 eu fiz 14 gols e 2012, que eu joguei 30 minutos, eu acabei fazendo 3 gols. Porra, tá perto, hein, cara? Tô perto, tô perto. Foi naquele jogo da Argentina, é esse? No jogo da Argentina eu fiz 2 gols, o Brasil tava perdendo de 2 a 0, tava com a paralisia facial, com a panturrilha machucada. Aliás, eu quero ver o lance da Argentina, mas antes, você falou duas vezes já da paralisia facial, outra curiosidade que eu tenho, dói? Não, na verdade, começa uma pontada atrás da orelha, que é o nervo que é relacionado O que aconteceu? Foi choque térmico? Foi o quê? Tem médicos que falam que choque térmico não existe, né? É alguma coisa relacionada à pressão psicológica mesmo. E como eu... Estresse. Eu machuquei no primeiro jogo, Danilo. E aí, todo mundo ia treinar e almoçar, como a minha lesão era na panturrilha, eu não saía do quarto. Imagina, na Tailândia, televisão você não tem o que ver, internet não tinha mais o que ver. É uma assagem tailandesa, não ajudava? Não ajudou. A relaxar? Não, não ajudou, não fiz. Não fiz. Aí, depois de uns 10 dias, sem saber se tudo aquilo ia valer a pena. Então, realmente, mexeu com o meu psicológico, aí um dia eu fui dormir. Você ficava tenso aqui, é? Tudo. Aqui? Aí eu acordei, fui escovar os dentes e eu olhava assim, meu olho esquerdo piscava, o direito não piscava. Você ficou igual ao Popeye, assim? Igual. Igual ao Slot. Aí fui mastigar, mordi o lábio e aí, à noite, eu já estava com o rosto totalmente paralisado. Para dormir, tinha que colocar um esparadrapo. Isso não botava medo no adversário? Vixe, ele está bravo hoje, ele está me olhando assim, ó. Desse lado, sim. Desse lado, nem tanto. Eu falei, a gente estava falando do jogo da Argentina. Esse foi o jogo contra a Argentina que a gente estava conversando aqui, que foi da virada. É, acho que de toda a minha carreira é o jogo mais marcante, porque só eu sei o que eu passei todos aqueles dias antes. O Brasil estava perdendo de 2 a 0, faltava 9 minutos para acabar o jogo e o treinador olhava para mim, pô, não vamos pôr o cara com paralisia facial e com a panturrilha machucada, né? E o tempo ia passando, o tempo ia passando, daí eu entrei para chutar uma falta. Você queria entrar ou não? Eu queria entrar de todo jeito, porque eu estava na adrenalina do jogo. Eu entrei e invadi um torcedor. Quando esse torcedor invadiu, ele foi me abraçar e ele enfiou o dedo no meu olho bom. Ah, que legal. Continuem ajudando, pessoal. Aí no oitavo, faltando 8 minutos eu entrei e logo em seguida saiu esse gol do Neto, aí eu fiz o gol do empate, faltava 3 minutos e na prorrogação faltavam 5 segundos para acabar o primeiro tempo. Que dia, hein? Eu fiz o gol. Então, para mim, foi o jogo assim que é o mais marcante da minha carreira. Mas embora seja um jogo marcante para você, o mais marcante, na sua opinião, você tem momentos marcantes para todo mundo. Não é querendo me gabar, mas eu, quando vou jogar, também tenho meus lances. Mas estamos falando do Falcão hoje aqui. O foco, não vamos desviar o assunto. O foco é o Falcão. Que domínio de bola você tem, cara? Ah, isso é dom, né, Danilo? Eu nasci desde moleque. Você acha que é dom? Não é treinamento? É dom? Não. É habilidade. Porque até brinco, senão não existiriam zagueiros, né? Todo mundo ia treinar para ser habilidoso. Então, Ronaldinho Gaúcho, a facilidade nominal, o Neymar, os dribles. Mas é uma habilidade que envolve... Que habilidade física é? É visão? É domínio das pernas? É coordenação? Tudo junto. É o olho? Se eu olhar uma jogada diferente ali que alguém faz, no dia seguinte, se eu quiser fazer, eu faço. Ah, você é tipo o T1000 do Seminador do Futuro 2. Você memoriza e faz igual, vira o cara. Então, nem todo mundo consegue. Então, assim, é um dom, habilidade, claro. Aí tem outros que é marcação... A memória te ajuda. Muito. Eu fiz um gol, que é um gol muito marcante meu, que eu dou uma lambrita girando, que eu faço um gol de falta, que todo mundo viu esse gol. Eu pensei um dia que aquilo podia dar certo. No dia seguinte, eu fui treinar, na primeira execução eu consegui fazer. E aí meus amigos tentavam fazer e não conseguiam. Eu também tenho meus lances, mas vamos falar do Falcão, pessoal. Mas é claro que é um dom, Danilo, que você tem que treinar todos os dias... Dá a impressão que não podia nem valer. Porque é uma coisa que a gente nunca vê. Dá a impressão que não vale. E foi assim, um dia eu pensei que poderia dar certo e falei, vou treinar. No primeiro dia que eu fui treinar eu consegui fazer e acabou saindo esse gol. Quando o Leônidas da Silva deu a primeira bicicleta da história, o juiz anulou o gol. Você não sabia? Não, não sabia. Porque ele falou, não, isso aí não vale. Um dia você viu, a bola veio, o cara ficou de copa, fez assim, chutou. Eu nunca vi isso. Não tem nada de errado. Não, não tem nada de errado. E eu procurei levar para a minha carreira, me divertir profissionalmente. Então, o que eu faço nas peladas com os amigos ou quando eu era moleque, eu trouxe tudo para o lado profissional. Isso aqui, isso falta no esporte. Isso falta no esporte. O esporte está cada vez mais chato porque tem cada vez menos essas coisas. Exatamente. Aliás, eu quero ver se você tem o domínio da bola mesmo. Está falando que é o dom, é o dom, é o dom. Vamos ver. É um testezinho, você aceita? Vamos tentar. Vou fazer o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas. São meio estranhos, na última vez você mandou eu fazer embaixadinha com a couve-flor. Com a couve-flor e você fez. Eu fiz. A última vez que eu entrevistei o Falcão no Instinto Agora é Tarde, 2012. Você é bom de embaixadinha? Joguei couve-flor, melancia, ele fez com tudo. Agora é com bola mesmo, vamos lá. Vamos fazer assim? Enquanto você faz embaixadinha, fica sentado mesmo, sentado. Fazendo embaixadinha sentada. É, é, é. Embaixadinha sentado. Não para de fazer enquanto eu te faço umas perguntas. Você vai ter que responder e fazer, tá? Você estreou no Corinthians com que camisa? Eu jogava no Corinthians com a camisa 7, quando eu era moleque. Aí, depois que eu fiquei 2, 3 anos, eu comecei a jogar com a camisa 10, mas a camisa que eu estreei no Corinthians foi a 7. E onde foi a Copa do Mundo de Futsal de 2008? No Brasil, Rio de Janeiro, a final do Maracanãzinho. Quando você começou a usar a camisa 12? Olha, em 98, na minha primeira convocação pela Seleção Brasileira, eu recebi a camisa 12. E aí, a partir de 2000, eu oficializei tanto no clube quanto na Seleção. Ah, tá muito fácil. Quero ver se você é bom mesmo. Vamos lá. Qual é o primeiro nome do Wesley Safadão? Não caiu, pode rolar pra cá. Wesley, né? Não sei o que, tá bom. O Cristiano Ronaldo é seu fã, né? Então, na verdade, tem uma história bem curiosa. Não que ele seja meu fã, mas... Ele pediu pra tirar foto com você, pelo que eu saiba. Só pede quando é fã, cara. Em 2008, a gente... É, verdade. Em 2008, eu estava na festa da FIFA. Eu fui em 2004, depois fui em 2008. E eu estava como convidado e ali rodeando pra tirar uma foto com ele. Eu estava ali conversando com o Cacá e tal. E ele estava comendo, eu não queria incomodar. E eu passava, ele mastigava. Aí eu fiquei rodando, ele olhou pra mim, ele olhou de novo. Ele falou, o Falcão. Ele chamou o amigo dele. Olha quem está aqui, o Falcão já me puxou pra conversar. Vamos tirar uma foto, não sei o que. Me chamou ali, deu maior atenção. Ficamos ali uns 20, 30 minutos conversando. Até a hora da premiação. De lá, a gente manteve o contato. Não de amizade, nada. Mas agora, na Copa do Mundo, que teve no Brasil, ele me chamou pra ir lá em Campinas visitar. Ah, que legal. Ah, então vocês estão meio broads. Estão meio broads. Você tem ele no AX? Não, não tenho. Tenho o representante dele, mas que eu sempre falo com ele através do representante. Tem a foto aí que o Cristiano Ronaldo pediu pra tirar com você? Ah, foi essa foto aí, ó. 2008. Muito legal. E agora, aliás, o Cristiano Ronaldo, você é um astro internacional, o Cristiano Ronaldo pede pra tirar foto com você e você também é um astro do cinema. Você foi fazer filme? Fiz, fiz a gravação, fiz uma participação muito bacana no Carrossel. No filme do Carrossel? No filme do Carrossel. O filme que vai estrear agora? 7 de julho. 7 de julho. Em cinemas. É. Como que foi fazer o filme? Foi difícil pra você atuar? Ser dirigido foi difícil? Não, primeiro pra mim foi um prazer muito grande, porque eu soube que tinha uma lista de atletas e, pô, eu fui escolhido. E foi fácil porque era jogando futebol, né? É, você era o Falcão mesmo. Eu era o Falcão mesmo. Então, é, não sei se pode falar do filme, não vou entrar muito em detalhes. Pô, lógico, pode. Era um jogo contra o pessoal do Carrossel, que era uma prenda. Ah, mas sem spoiler, sem spoiler. É, não posso falar muita coisa. Ah, você danado, você quer? Vai lá e assiste, tá? Quer lá, vai lá e assiste. Mas você não é o vilão, não, né? Não, não sou o vilão. O vilão é Oscar Filho e o Paulo Micros. Exatamente. Aliás, Oscar, vamos fazer uma dieta aí, você tá gordo, hein? Tá gordo pra cacete. Mas a participação foi relacionada totalmente ao jogo, foi um confronto com o pessoal do Carrossel, foi muito legal. Ah, você tá jogando no time do Carrossel. Contra. Contra? Contra, contra. Mas você era o treinador? Não, eu joguei. Ah, você jogou pro time dos vilões? Jogamos, jogamos. Pro time do vilão. Jogamos pro time do... Ah, você é do mal, cara. Não. Não era o time dos vilões, assim. Eles tinham que pagar umas prendas e tinham que jogar contra um time de astros. O que... E aconteceu que... Deixa eu ser sincero, o que foi mais difícil pra você fazer um filme, atuar na frente das câmeras ou esse lance aqui que eu nunca vou cansar de mostrar? Cara, me ensina a fazer aquilo. Não que eu não saiba, mas pra aprimorar. Pera aí, então, do jeito que eu fiz ali. Ali eu fiz no gol, vou jogar a bola na sua mão. Ah. Ah, vai. Ah, isso. Ok. Ok, como eu começo? Vamos lá. Que perna que você chuta? Ah? Você não chuta com nenhuma. Eu sou ambidestro, né? Dependendo do lance, eu... Meu negócio é pôr lá dentro. Você vai prender aqui e com a perna de apoio você vai jogar assim. Ok. Vamos ver. Não é assim. Não. Aqui, certo? Ah, isso. Olha o vexame aí, ó. Vai, quero ver isso aí. Desculpa, não sabia que você estava falando com o senhor atleta. Vamos lá. Aqui, certo? Certo. E a perna? Ah, e é com a perna... Do jeito que você está, com a perna esquerda, você vai fazer o movimento pra jogar a bola pra mim por trás da direita. Só isso. Talvez você seja bom. Que idiota. Por que não vem aqui tentar fazer? Vem aqui tentar fazer. Vem aqui. Vamos ver. Parece que ele é muito bom. Parece que é fácil ficar ali falando, não é? Mas é o meu papel. Aliás, quero parabenizar o Dieguinho que conseguiu caminhar de lá até aqui. Para. Isso está cada vez mais difícil pra ele caminhar. Vamos ver. Vamos ver se esse bichão sabe. Vai lá. Cadê? Isso porque ele disse que joga a bola. A calça não está deixando. A calça não está deixando. Ah, mas ele fez o movimento certo. Fez certo? E eu, com o que eu? Dá licença. Ok? Vamos ver. Dieguinho, se não fosse a calça, você ia conseguir. Eu consigo. Isso é fácil. A calça está trabalhando. A calça está trabalhando. Aí, ó. Aí. E tem esse também, ó. Que é por cima. Ah, 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 ah. Vamos fazer direito. Hã? Quero ver se você consegue dar chapéu no traje. Pô, com maior prazer. Então, vem cá. O traje inteiro, vem cá. Como é que vai ser? Vem cá, Roger. Ali, começa aqui, ó. Eu quero ver se ele é bom mesmo aqui. Eu venho correndo? Não, não, não. Só fica aí. É. É. Não, não. Fica aqui. Vem cá. É. Não, não. Vem cá, vem cá. Aqui. Vem vocês também. Pronto. Ah, você não é bom? Dá chapéu no traje aí. Vamos ver. Nos quatro? É. Assim? Ué, achei que você era o Falcão. Peraí, peraí, peraí. E de volta, então? Aí, ó. Falcão! Obrigado. Obrigado.